de falar um pouco sobre o One Piece. Então, rapaziada, hoje vamos abordar uma teoria que eu já venho pensando há um tempo. E demorou um pouquinho, mas eu consegui achar materiais bons pra montar esse vídeo. Então, a teoria é a seguinte. Kuina, a amiga de infância do Zoro e sua principal rival, seria Drácula Mihawk, o melhor espadastinho do mundo? Muita loucura. Provavelmente não. Mas vamos... Ai, não. Não, ai, não. Não é que a Kuina vai ser o Mihawk? Cavalo. Ô, meu Deus do céu. O cara literalmente aparece no mesmo capítulo que a Kuina é um bebê, velho. Eu gostei que ele conseguiu um material. Conseguiu um material excelente. Melhor teoria de ofício. Depois dê uma olhada aí. Kuina está viva e seria Mihawk. Esse é o SBS, meus amigos. O dia mais aleatório da sua semana. Que são perguntas enviadas por vocês ou umas teorias assim, né? Respondidas por eu que não tem muito gabarito. E você quer participar? É bem simples. É bem fácil. Os links estão... Desculpa, galera. Os links estão aqui na descrição. É só entrar aí, deixar suas perguntinhas e vamos lá tirar essas dúvidas. Duvidosas. Vamos começar com o do Ricardo Dias aqui. Que é uma dúvida bem comum em relação a Lugias. A Hieihenomi permite o usuário se transformar em gelo para poder refazer seu próprio corpo caso seja atingido. Gelo é água em estado sólido. A Anumanumami permite o usuário se transformar em lama. Que é basicamente a junção de água e terra. A Suna Suna e a Morimori permite aos usuários sugar os líquidos dos seus corpos. Com o Green Bull ali meio que esvaziando um barril cheio de bebida. Porque essas frutas tem relação direta com a água. Sendo que a mesma é o ponto fraco das Akumas no Mi. Poderia então existir a lendária Logia da água. E Mu igual o Mi sendo ele o usuário dessa fruta. O vilão final controla a fraqueza de qualquer usuário. Ricardo olha só. Essa questão de ter a água relacionado a esses poderes. Não quer dizer muita coisa. Porque são elementos presentes na natureza. E o Oda se vale disso. A água em si ela não é uma fraqueza direta para o usuário. Mas sim o mar. E o que é o mar no mundo de One Piece? Água corrente. Qualquer água. Por exemplo chuveiro. Vai ficar fraco. Mas não vai causar aquela fraqueza tão grande. Mas se entrar num rio. Se entrar numa piscina. Mesmo que não seja a água do mar. Aquilo vai afetar o usuário. Então o Oda ele já até respondeu isso no SBS. O usuário precisa estar com aquela água ali acima da cintura. Para começar a ficar um tanto quanto fraco. Beleza? Então ter esses elementos. Como água e terra formando a lama. Não quer dizer muita coisa. Porque são elementos presentes na natureza. Assim como vai ter a fruta do vento. E vamos falar que vai ser o oxigênio. O H2O. Que vai conter também a umidade do ar. Então não pensem muito nisso. Beleza? Quanto Imu. Igual o Mi. O mar. Eu gosto bastante dessa teoria. Akuma no Mi da água. Eu acho controversa. Não sei como isso funcionaria. A não ser que Insama seja o próprio mar. Que odeia os usuários de Akuma no Mi. Nisso eu gosto. Porque como está aqui até no nome. Imu. O Mi ao contrário. É mar. Quem odeia será que os usuários. É o mar literalmente. Ou seria uma metáfora. E quem odeia os usuários. É o próprio Insama. E aí ele poderia ter uma fruta. Que não necessariamente conceda a ele essa fraqueza. E ele conseguiria até enfraquecer qualquer usuário que ele lutasse. Seria interessante. Acho que é um caminho que o Oda pode acabar seguindo. A fruta da água é comentada há muito tempo. Não dá para descartar. Por mais louca e controversa que ela seja. Eu gosto. Que o Insama possa ter algo relacionado. Quanto ao mar em si. Ter um ódio aos usuários das frutas. E ele ter um poder desses. Seria um tanto quanto interessante de se ver. Não sei se seria tão épico. Porque precisamos de frutas. Meio parecida com o Nika. Ou com o Kaido. Então eu acho que para parecer frutas. Agora tem que ser frutas tão insanamente interessantes. Como as frutas que estão na atualidade. Então não necessariamente precisa ser a fruta da água. Mas pode ser talvez a fruta do Deus da chuva. Uma divindade contrária. Nika. Que controle a água. Aí nesse caminho seria interessante o Oda se aventurar. Mas pense que a água em si. Não representa um perigo dos usuários. Mas o mar. Tudo que é água corrente. Rios. Piscinas. Praias. Não importa se a água. Ela é salgada. Se ela é doce. Se eles estiverem dentro de uma banheira. Tomando banho. Vão ficar fracos. Mas a fruta em si. Possuir esse elemento. Oda se vale da licença poética. E elas não afetam o seu usuário. Luiz Davi. Com o Kiji sendo aliado do Barba Negra. Será que veremos ele em breve. Com cartaz de procurado. Ou a Marinha deve saber de algum plano. De estar infiltrado no bando. Olha. Alguns devem saber. Partindo do suposto. Que o Kiji faz parte da SWORD. Alguns dentro da Marinha sabem. Se lembra que a própria SWORD. É uma organização secreta. Até para a Marinha. Muitas pessoas. Não conhecem. Não sabem que existe. Porque a SWORD. Ela investiga. O governo mundial. Então eu acho que o Kiji sim. Ele faz parte. Dessa organização secreta. E existem pessoas que sabem. Quem? A exemplo. Garp e Sengoku. Tenho quase certeza. Que sabem da existência da SWORD. Visto que temos o Kobe. Que é um aprendiz do Garp. Tem o Corazon. Que também era um agente secreto. Que trabalhava diretamente para o Sengoku. O Akainu. Pode saber também. Porque ele tem. Uma tatuagem de espada. No seu braço. Então eu acho que essas pessoas. Podem saber. O que o Kiji está fazendo. Mas mesmo assim. Eles também saberiam do Drake. E o Drake. Tem uma recompensa. Foi caçado. Foi taxado ali. Como super novato. Seria bem legal o Akiji recebendo uma recompensa. Qual a recompensa ideal para o Aokiji? Eu na minha opinião. Tem que ser no mínimo ali. Nível do Mihawk. Tem que ser um pouquinho maior que a do Luffy. É um almirante da marinha. Era a maior força que existia dentro da marinha. Então a recompensa do Akiji. Tem que ser lá. 3.5 bi. 4 bilhões. Para deixar bem próximo ali. Do Shanks. Dos Yonkos. E fazer essa mescla. E deixar as coisas tudo mais insanas. Eu apostaria que o Aokiji. Facilmente teria. Sei lá. 3.8 bilhões. De recompensa. Caso seja emitida aí. Tuba. O fato de Pudim ter sido capturado. Confirma que o Birdies. Não era da Tribo dos Três Olhos. Além do fato do outra. Confirmar que pode existir uma fruta. Da velocidade ou inteligência. Gosto muito dessas ideias. De frutas. É verdade. Tinha essa coisa do Birdies. Talvez ser um. Um membro da Tribo dos Três Olhos. Por conta da sua máscara. Seria bem legal o Oda seguir para esse enredo. Só que tem a Pudim. Ela teria que mostrar esse poder. Em algum momento. Acabaria ficando dois personagens. Dessa raça. Com potencial de despertar o poder. Passou o Holy Cake. Continuar com o Big Mom. Esticando muita Big Mom. Para conseguir essas informações. Também não acho válido. Visto que tem outros Junkos. Que tem que ser desenvolvidos. O próprio Barba Negra. Agora o Bug. O Shanks. Então. Big Mom já participou de dois arcos inteiros. E continuar com ela ali. Seria um pouco controverso. Então. Acabou fazendo sentido. Pudim ser sequestrado. Também é uma teoria. Muito antiga. Sempre conversamos. Sobre isso que a Pudim. O Barba Negra. Invadir quando a Big Mom estivesse fora. Acabou acontecendo. Eu acho interessante. O que mais me surpreendeu. Concordo com você. É a fruta da força. Do Birds. Isso. Já até me perguntaram. Uma vez. Se poderia existir uma fruta. Da destreza. Uma fruta. Da agilidade. Eu falei. Olha. Não. Não tem nada. Dentro da série. Que possa colocar um elemento desse. Como sendo um poder. Gerado por uma Akuma no Mi. Mas apareceu a fruta da força. Agora tudo é possível. Como uma fruta aí. Da inteligência. Por que não? Todos os atributos básicos. De uma classe. De RPG. Certamente. A fruta do Birds. Foi a que mais me surpreendeu. Dessas que acabou aparecendo. É uma paramécia. Tão simples. Mas mesmo assim. Abre um novo leque. De possibilidades. Não é verdade? É o Der Gonçalves. Acho que existe bastante evidências. Para falar que Tite. O Barba Negra. E o Zback. Tem alguma ligação. E suponho que o Zback. Ainda pode aparecer junto a isso. Barba Negra também conseguiu. O poder de duas Akuma no Mi. Portanto. Ao combinar esses dois fatos. É possível que Tite e Zback. Sejam a mesma pessoa. Ou pelo menos. Estão fundidos. No mesmo corpo. Elder. Olha. Eu acho que sim. Eu acho que a questão. Do corpo estranho. Do Barba Negra. É a ligação do Zback. A ele. Algum jeito. Eles foram fundidos. Não pode ser uma fruta. Que mesclou os dois. Porque essa fruta já existe. Está com os filhos da Big Mom. Lembra? Os dez. Como é que é? Os dez gêmeos lá. Que eles se fundem. Em uma só pessoa. Essa fruta. A fruta da assimilação. Ela já existe. Está lá com os filhos da Big Mom. Então não pode ser essa fruta. Que foi utilizada. O Zback. Deve ter feito alguma coisa. Eu anteriormente. A gente achava que a ilha de God Valley. A gente achava que a ilha de God Valley. Poderia ter sido sugada. Pela escuridão. Da Yam yami no Mi. E o Zback. Acabou sendo sugado. Pela escuridão. A fruta renasceu. Barba Negra consumiu. E com isso. Ele teria acesso a essa dimensão. Da escuridão. Onde o Zback. Estaria preso. Mas eu acho que pode ter acontecido. Alguma coisa. Para que o Zback. Se fundisse com esse Titch. E o corpo estranho. É porque existem duas pessoas. Tem diversos indícios. Que o Barba Negra. Ele tem essa mudança. De caráter dentro da série. Como se fosse um person. A parte de Jaya. É a mais gritante de todas. Uma hora ele odeia a torta. Depois ele gosta. E aí tem o Luffy. E o Zoro falando. Que não é ele. É eles. É a tripulação dele. Ou será que eles viram algo a mais. Ali no Barba Negra. Uma dupla personalidade. Eu acho que a resposta. Do corpo estranho. É isso. Como? Não consigo falar para você. Porque quando surgiu agora. Essa nova arma de Insama. Que pode ser Uranus. Na hora eu falei. Pô. Isso aqui é que destruiu o God Valley. Com toda certeza. Foi o que devastou a ilha inteira. Então acaba perdendo um pouco de força. A Yami. A Yami. Ter sido aquela que causou. A destruição da ilha. Aí não teria essa coisa. De ele estar dentro da escuridão. Zback usou alguma coisa. Para continuar na ativa. E completar os seus planos. E eu acho que essa coisa. É Barba Negra. Os dois sim. Estão fundidos. No mesmo corpo. E é assim que ele consegue. Ter dois poderes. Eu espero que o Oda. Explique. Eu não quero. Olha só. Dentro da narrativa de One Piece. Eu espero realmente. Que o Oda. Não siga para o caminho. Mais simples. De ser uma terceira fruta. Que concede o poder. De duas Akumas no Mi. Seria totalmente contraditório. Seria muito ruim. Para a narrativa. Os fãs certamente iriam. Pergunto para vocês. Vocês gostariam. Que chega lá. Fala. Fruta. Fruta do hipopótamo. Tem três estômagos. Ele pode ter três frutas. É a fruta do polvo. Porque o polvo. Tem três coração. Entendeu? Eu acho que seria. Muito. Muito chato. Se o Oda revelasse isso. Eu espero que tenha uma explicação. Mais legal. Sobre como ele pode usar. Duas frutas. Ligada ao seu corpo estranho. E não ao terceiro fruto. Duas frutas. Está excelente o Barba Negra. Ele já tem as duas frutas. Mais fortes de cada categoria. E tem muito ainda para desenvolver. Beleza? É isso. JF Bonato. Lau contra o Barba Negro. O que esperar dessa luta? Realmente surpreendente. Me pegou de surpresa isso. Eu não imaginava. Que Lau iria lutar. Contra o Barba Negra. Que veríamos o Barba Negra. Usando seus poderes em ação. Contra o Lau. Estou empolgadíssimo. Para ver o desfecho dessa luta. Que eu acho que vai acontecer. Bom. O Lau despertou sua fruta. Está bem poderoso. A fruta dele é problemática por si só. Para se dar. Visto que nem Big Mom. Nem Kaido. Conseguiram fazer muito contra o Lau. Pela sua agilidade. O seu Rune. É um absurdo total. Só que o Barba Negra. Tem poderes. A longa distância. A Gura Gura. No Mi. É embaçado. A Yami Yami. Que torna o chão. Completamente uma escuridão. Ele também pode. Usar o Void. Sugar o Lau. Para perto dele. Para anular os seus poderes. E com isso desfazer o Rune. Vai ser um lutão. Lau com aquela espada dele. Que estica. Que pode ignorar. Haki. O Barba Negra. Tomando o dobro de dano. Com qualquer coisa. Que atinja ele. Por conta da escuridão. Que suga. Tudo para dentro dela. Inclusive a dor é dobrada. Conforme ele mesmo diz. Só que no desfecho de tudo. Não vejo o Lau. Morrendo de forma alguma. Porque o Lau. Tem que estar na última linha. Para descobrir o que é a vontade dos D. E eu também não vejo o Barba Negra. Sendo derrotado. Apenas. Pelo Lau. Ele é um figurão. Do último jogo. Ali vai ser um. Vai estar na guerra final. Com toda a certeza. Vai ser um inimigo. Para o Luffy. Para o Shanks. O que vai acontecer? Eu acho que o Lau. Acaba sendo derrotado. Infelizmente. Visto que a sua tripulação. Não tem muito a contribuir. Né galera. O Bepo. O Bepo. Bepo. Cadê o Sulong. Bepo. Não sei. O Bepo Sulong. Talvez poderia dar alguma força. Mas. Vimos um monte de Sulong. Lá lutando contra o Kaido. E não deram nem para o cheiro. Duvido que o Bepo. Faria alguma diferença. Então. Seria mais contra os piratas. Do Barba Negra. Mas também não dá. Olha a fruta. Do Bird. Que é um absurdo. A fruta do Valgur. Do Dock. Que. São complicadas. O Oda não desenvolveu nem Haki. Para esses personagens. Sat. Pinguim. Também. São personagens aleatórios. A tripulação do Lau. É problemática. Para enfrentar a tripulação do Barba Negra. Que é muito forte. É uma tripulação. Realmente. De nível. Yonkou. A do Lau. Não é. Então assim. Vai ser um lutão e tanto. Eu vejo o Lau. Sendo derrotado. Eu espero que a sua tripulação. Não morra. Uma coisa meio que aconteceu ali. Com a Bonnie. Sabe. Se separando da sua tripulação. Lau vai ser levado. Lá para ele. A Ratnozu. Vai se encontrar com o Kobe. E aí teremos reunido. Os três que participaram. Do incidente do Porto Rochoso. E vamos ter mais informação. Do que aconteceu. Nesse lugar misterioso. Porque. O Kobe. Saiu como herói. O Lau. Saiu como Jitibukai. E o Barba Negra. Se aproveitou de tudo. Para pegar a ilha da Colmeia. Para si. Porque o Oshoku. O ex-pirata Rox. Estava nessa ilha. No incidente do Porto Rochoso. Então acho que é isso. Que vai acontecer. O Lau sendo derrotado. E vai ser levado pelo Barba Negra. Como um prisioneiro. Cabote. O Lau estava preso esses dias. O mano já vai ser preso de novo. O que você pensa? Acho que o Lau pode morrer. Nessa luta. Nesse confronto. Ou será que o Barba Negra. Só vai pegar seus poneglyphes. E vai vazar. Deixar o Lau. Ali. Eu acho que ele pode acabar levando. Porque é a fruta do Lau. Querendo ou não. É uma fruta absurda. E o governo mundial. Tem muito interesse. Nessa fruta dele. Felipe Motti. Se o navio comer uma Kumano Mi. Ele afunda. Ué. Não. Por que? A Kumano Mi não altera a densidade do navio. Ele vai continuar flutuando. Por que ele vai afundar? Não é verdade? Por que o ser humano afunda? Porque ele tem menos densidade. Então ele não consegue nadar. Ele fica fraco. O navio estaria ali na superfície. Tranquilamente. Poderia boiar. E poderia continuar vivo. Sorrindo. Feliz. Beleza? Não tem nada a ver isso aí não. Só fica fraco. Se você tiver ali. Metade da água. Aí afunda. Porque não consegue bater os braços. Fica fraquíssimo. E vai afundar como um tijolo. Mas um navio não tem alteração da densidade. Vai continuar boiando. Beleza? Mas é um piece, né? Física e lógica não se aplica nesse mundo. Lembre-se. Pessoas caem de escada. Morrem e renascem. Como o maior espadachim do mundo. Deu. Matt Skeeter. Quantos arcos além do atual. Você acha que Hunter x Hunter. Terá até o final da obra. O Togashi. Ele respondeu uma vez. Que após o arco ali. Das eleições. Ele queria fazer em torno de três. Ou quatro arcos. Para finalizar a sua obra. Então temos. O arco da sucessão. O arco do continente escuro. Eu acho que vamos ter um arco. Talvez. Bem paralelo ao continente escuro. Com a cidade meteora. Ele pode acabar desenvolvendo isso. Junto. Fazendo apenas. Uma grande saga. Se pudermos chamar assim. Dividir esses arcos um pouquinho. Mas a cidade meteoro. Tem que aparecer. Tem que ter uma explicação. Tem o Jairo na jogada. O Gon e o Kirua. Vão acabar voltando. Eu acho que. Pode ser um arco no final. Com os quatro protagonistas. Reunidos. Quem sabe. Vão para o continente escuro. Mas eu acho que. O continente escuro. Não é o último arco. Da série. Beleza. Estou bem empolgado. Com o retorno de Hunter x Hunter. Para quem não sabe. Está voltando. Essa semana. Tem capítulo novo. De Hunter x Hunter. Olha que coisa maravilhosa. Feliz aí. Portogache conseguir se recuperar. E fazer novos capítulos. Dessa que é uma das melhores séries. Já escritas. Mateus Barcelos. Quando o Lau usa sua fruta. Para inverter a identidade das pessoas. Não seria esta uma maneira. De manter uma pessoa. Ou pelo menos. Sua consciência viva pela eternidade. Ou pelo menos. Por mais uma juventude. E poderia ser esse o motivo. Do antigo corpo congelado. Cerdo em Samar. Ou antigos. Já que podem haver mais câmaras. Confesso que não me recordo. De ser citado na obra. Se há algum limite. Para essa habilidade da fruta do Lau. Realmente. Essa habilidade. Não se desfaz sozinha. É preciso inverter isso. Com os próprios poderes. Então se o Lau colocou. Ele tem que tirar. Não tem um tempo. Que a consciência fica em um corpo. E respondendo a sua pergunta. Sim. É possível você viver mais uma vida. Em Samar. Eu gostei disso aqui. De o corpo congelado. Se existe realmente um corpo. Naquelas câmaras. Cerdo próprio em Samar. E houve essa troca de identidade. Com um corpo imortal. Quem sabe. O que estamos vendo ali. Aquela sombra misteriosa. Possa ser o corpo do Joy Boy. Do passado. Seria interessante. Mas com a consciência trocada. De em Samar. Legal isso. Talvez está tentando reviver. O seu corpo de alguma forma. E por isso. Que iria a fruta do Lau. Para voltar. Para o tesouro sagrado. Da terra. De Mary Joyce. Olha que reviravolta. Que seria isso. É possível. Tá bom galera. Mas tem que ter. Uma imortalidade. E um corpo imortal. Para se viver. Por todo esse tempo. Senão você só troca. E fica vivendo mais uma vida. Fruta do Lau. É um absurdo. Convenhamos. Banho de chuva. O Luffy pode ter sido o Joy Boy. Do passado. E que foi jogado. Para o futuro. Vocês sabem. Como eu me sinto. Em relação a coisa. De viagem. No tempo. Aí. Mundo de One Piece. Eu não sou muito fã. Tudo é possível. Obviamente. Tudo pode acontecer. É o Oda que escreve. Mas eu não gosto. Eu vou falar para vocês aqui. Um ponto. Que interfere um pouco nisso. Do Luffy ser o Joy Boy. Do passado. Que foi jogado no futuro. A fruta. Zunisha não falou. Que as batidas. Do tambor. Do despertar de Nika. Era Joy Boy. Então aquela fruta. Pertenceu ao Joy Boy. Do passado. Como o Luffy. Seria jogado. No futuro. Um bebê. E ainda perderia. O seu fruto. Só se o Oda. Criar uma explicação. Muito mirabolante. Para isso. Então acho que não. Acho que o Luffy. É um personagem. Dessa era. Que herdou a vontade. Joy Boy. Faz muito mais sentido. Com o que conhecemos. Há mais de. 85 anos de série. Não é verdade? A vontade herdada. Destino do Luffy. De cumprir algo. Que alguém não conseguiu. No caso. Joy Boy. Do passado. Eu não gosto muito. Dessa coisa de viagem no tempo. Porque é perigoso. Né galera? Cria-se. Deus ex-máquina. Paradoxos. Pode acabar. Colocando alguns. Efeitos não desejados. Na história. Perguntas. Que não vão ter respostas. E o autor. Vai acabar se enrolando. É uma história. Sobre pirata. Foca nisso. Deixa essa coisa de viagem no tempo. Como ele já colocou. Que eu achei perfeito. Com o Toque. Só vai para o futuro. Não pode voltar. Não tem como interferir em nada. Não tem como mudar as coisas. Pode existir a fruta do passado? Pode. Pode existir a fruta do passado. Mas vai ser a mesma coisa. Só volta para o passado. Não tem como voltar. Seria dos dois usuários. Dessas duas Akumas no Mi. Para conseguir fazer esse ciclo de viagem no tempo. Não acho que o Oda vai para esse caminho. Pelo menos eu espero. Porque eu acho que é um caminho perigoso demais. E é isso. Bastante pergunta respondida. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou. Então faz o que? Deixa um likezão para eu saber. Até a próxima meus amigos. Valeu por assistir. Fui. 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 Fui.